. . . . . . Foda-se, começa logo a DVN, foda-se, já te disse, puto. Eu não sei quem é que tem culpa, entendes? Não sei se é os gás do Bolenenses que não ativaram os protocolos, não sei se foi a Liga que não ativou os protocolos como deve ser, não sei se foi a DGS, não sei, não sei. Não sei se passou por alguma decisão do Benfica e o Benfica não a tomou, que eu duvido muito que a culpa seja do Benfica. Alguém fez merda, entendes, DVN? É uma vergonha, é uma vergonha. Aquilo mancha completamente a verdade desportiva, entendes? Não protege o clube que teve, na verdade, o surto de Covid. Mancha completamente as coisas, percebes? É tipo horrível. Mas eu não sei, eu não sei como é que é os protocolos, não sei quem é que é o culpado. Faz sentido? Uns dizem que é o presidente do Bolenenses, outros dizem que é a DGS, outros dizem que é a Liga. Eu não sei quem é que é o culpado, eu não percebo quais é que são os regulamentos. Alguém sabe os regulamentos, eu não sei. E agora cada um vai contar a sua história e o caralho. Portanto, já, mas não sei, mano. Mas está bem, é uma coisa que não passa por uma das minhas preocupações, entendem? Tipo, o desporto é uma importância relativa na minha vida. Faz sentido? Por isso, também me estou a cagar. Portanto, estou curioso para saber quem é que é, na verdade, o culpado daquela merda toda. Mas isso é agora esperar que a tinta escorra nos jornais e depois chegar a uma conclusão qualquer. É vergonhoso para o nosso futebol. É uma coisa que não pode acontecer, mano. O Bolenenses tem que ser protegido, a não ser que quem é da responsabilidade do Bolenenses não tenha protegido os seus interesses. Porque isso também pode acontecer, que isso é com cada bronco. Foda-se. Então, no futebol, puta que pariu. Eu não percebo também porque é que o pessoal fica todo batido, todo tiltado com a cena do Bolenenses. Ah, não sei, mano. Eu já dei mais importância ao desporto. Mas mesmo assim... Por isso, agora, veremos, não é? Vai correr muita tinta. Vamos ter aqui... Vamos ter aqui... Liga, garanto que não houve pedido formal do Bolenenses chato para adiar o jogo. Depois o gajo do Bolenenses chato diz que... Pois e tal. Depois do não sei o quê. Pronto, e vamos andar nisto nos próximos dias. Agora o Rui Costa também já falou. Uma vergonha para todos, menos para os 9 que se apresentaram em campo. Pronto, então ele inclui-se na vergonha. Pronto. Olha, aqui já temos um statement de meia-culpa. Uma vergonha para todos, menos para os 9 que se apresentaram em campo, é porque ele também fez merda. Isto é um statement de meia-culpa. Isto é só um quote, mas tem o seu quê de meia-culpa. Ah, depois agora, foda-se, eles lá que cheguem a uma conclusão. Hoje é tudo do Bolenenses no Twitter. Mano, é uma cena grave, estás a ver? Porque o clube não foi protegido, Joãozinho. É uma cena grave, não é? Agora, mano, e se acontecer a qualquer clube, o clube tem que ser protegido. O gajo tem que ver as coisas sem clubismos. Entendes? O Bolenenses não foi protegido. Agora a questão é, quem é que não protegeu o Bolenenses? Entendes? Não é Bolenenses, é bençado porque o verdadeiro está no Campeonato de Portugal. Pá, whatever. Ok? Quando estiverem os dois no mesmo campeonato, faz diferença dizer um ao outro. Que safoda. O Rui Costa sentiu necessidade de falar. Mas não sei, Pipes. A questão é, a mim custa-me porque o clube não foi protegido. Mano, então, é um surto de Covid gravíssimo. Podidíssimo, ok? Pô, tem que haver protocolos para proteger o clube. Neste caso. A questão é, quem é que não protegeu o Bessade? Quem é que não protegeu? Quem é que fez merda? Alguém sabe? Agora vai correr muita tinta. Agora vai correr muita tinta. A liga vai coisa e tal. O presidente do Bessade coisa e tal. O Rui Costa, pelo menos, também já falou. E pronto. E depois chega-se à conclusão quem é que é o principal responsável e o porquê. Muitas vezes as pessoas que têm culpa também têm culpa. São culpadas. Mas não... Mas são erros admissíveis. Entendem? Às vezes uma pessoa, tipo... É uma questão burocrática. Às vezes é uma questão de timing. Entendem? Imaginem que os gás tinham X infectados ao dia de ontem. E hoje, quando foram fazer os testes, tinham o dobro. Por exemplo, hoje e depois hoje, para entrar com os protocolos no dia e não sei o quê, com a DGS. Mas eu não sei. Eu não sei quais é que são os protocolos, meu. Não sei qual é que é o procedimento. Mas é perfeitamente normal as pessoas estarem indignadas em nome do Bessade. Porque isto não se pode olhar para clubismos. Entendem? Não interessa quem é que teve o surto. Percebem? Temos que ver o caso. Não interessa se é contra o Benfica, se é contra o Cascavelhense. Não interessa se é o Bessade. Não interessa se é o Passos Ferreira, se é o Sporting. Entendem? Isto aqui tem que ser visto sem clubismos. Entendem? Sem clubismos. Completamente sem clubismos. E tem que se apurar responsabilidades para que não volte a acontecer. E é uma vergonha. Mancha claramente a competitividade em Portugal. Mas, pá... Isto é um problema... Isto é um problema mínimo para a nossa sociedade. Entendem? É uma coisa com uma importância relativa. Entendem? Portanto, um gajo deixar de dormir, quem é que tem culpa por terem jogado contra 5 jogadores? Ou caralho? Puto, calma. Ok? Calma. Essa é a minha opinião. Tenham paciência. Só está nas manchetes a nível mundial. Já. Mas essa cena de estar nas manchetes a nível mundial está muito relacionada com o Covid. Porque o Covid é um problema mundial. Então, quando acontece alguma coisa grave relacionada com o Covid, essa coisa escorre sempre muita tinta para os outros países, etc. E é normal que escorra. Porquê? Porque o erro que aconteceu aqui em Portugal pode acontecer noutras ligas. Entendem? E tem de ser visto como um aviso. Vamos dizer assim. O que importa na vida é Fórmula 1 e carros, caralho. Foda-se. Também gosto de automóveis, puto. Mas, porra. Tipo, havia uma cena do Estado Novo, na altura do Salazar, em que o que o pessoal dizia era Fado, Fátima e Futebol. Eram os três Fs. Lembram-se dessa merda? Do Fado, Fátima e Futebol? Quem é que se lembra dessa expressão? Essa cena do Fado, Fátima e Futebol está relacionada com a estupidez do povo. Que é, pá, dá-lhes Fado, dá-lhes Fátima, dá-lhes Futebol, o povo fica entretido e a gente governa esta merda da maneira que quiser e fazemos a merda que quisermos. Certo? Portanto, basicamente, a expressão Fado, Fátima e Futebol é um atestado de estupidez às pessoas. Entendem? Mas estamos em 2021. Há menos pessoas que ligam a Fátima. Há menos pessoas que ligam ao Fado. Mas que a puta do futebol, caralho, foda-se. É futebol vezes três. Não há Fado nem Fátima, é futebol vezes três. Só fica maluco, mano. Não pensam em mais nada. Porra. O gajo tem que levar as coisas tranquilo, mano. Olha, fiquei satisfeito com o Sporting. Passou na Champions. Fiquei satisfeito com o Benfica e com o Porto também, porque têm condições para passar. Tive pena do Seferovic, né? O gajo desgaçou-se todo. Toda se acontece. Mas o Benfica tem hipóteses de passar, né? A menos que o Bayern se foda, mano. Porra. No último jogo com o Barcelona. E ainda para mais é na Alemanha, né? Portanto, tenho esperança que passem os três. Acho que o Porto é em casa com o Atlético. Vai ser um jogo fodido com o caralho. Ainda para mais o Porto é... O teu chato crachou? O meu também, o meu também. Se eu já vi Glória, não. Mas voltou agora. Se eu já vi Glória, não. Qual é que é a minha cadeira? Oh, mano. O teu Salazar diz que lembra-se do Fado de Fátima em futebol. É o estilo pão e circo da Roma, mas cá nem o pão havia. Exatamente, mano. Um gajo também tem que ter calma. As merdas do futebol têm uma importância extremamente relativa. Ok? E depois, pá, é óbvio que isto mexe com a verdade esportiva. É óbvio que é uma coisa... Pá, mas abrimos aqui um precedente. Que não será um precedente. Entendem? Uma coisa que aconteceu e que não voltará a acontecer. Agora é apurar responsabilidades. Quem é que devia ter feito alguma coisa? Quem é que não fez o que devia ter feito? Há algum problema nos regulamentos? Duvido. Há algum problema burocrático? Ok, pode insistir. Então pronto. É para não voltar a acontecer. Pronto. Foi só um jogo, caralho. Foda-se, caga nisso. Também foi um jogo em que uma equipa tinha uma grandíssima probabilidade de ganhar à outra. Entendem? Também temos de ter isso em conta, né? A probabilidade do Benfica de ganhar ali era o quê? 80%, 90%. O jogo do Bayern vai ser à porta fechada. Whatever. O jogo do Bayern vai ser aos três depois.